Bem-vindos ao canal Procopio. Simplesmente mudam de escola. Mas aqui não é bem assim. É tudo bem mais complicado. Hã? Que barulho é esse? Ai, será que entrou um ladrão aqui? Eu vou ser corajosa uma vez na vida. Mas que raio de barulho foi aquele? Não tem nada em lugar nenhum. Ai, eu acho que eu tô ficando doida. Ufa, ainda bem. Mais um pouco eu ia parar no hospital. Senhor, eu acho que eu vou precisar de aparelhos auditivos. Pai? Você tá maluca? Quase tive um treco do coração. Ai, ai, desculpa. Izumizinho foi sem querer. Perdoa, papai. Vai. Por que você não avisou que é voltar do exterior? Bom, eu só queria te fazer uma surpresa, filha. Puxa, eu tinha esquecido que você sabia que eu existo. Pai, ou melhor, Izana. Filha, eu sei que eu fiquei fora por cinco anos. Mas é que eu estive muito ocupado com a empresa no exterior. Então, agora que tá tudo resolvido, eu vou ficar por aqui, no Japão mesmo. Izana, o que você tá escondendo de mim, hein? Do que você tá falando, filha? Eu não tô escondendo nada. Como assim, escondendo alguma coisa? Você sempre tem o costume de não olhar nos olhos das pessoas quando tá mentindo. Tá bom, tá bom. É, você me descobriu. Você é observadora. Igualzinha sua mãe era. Vai logo, desembucha. Bom, é que... Durante esses cinco anos no exterior... Eu me casei de novo. E agora você tem uma irmã mais nova. Isso é uma piada, né? Pois pode parar que eu não tô achando graça nenhuma. Ah, filha. Eu sei que é difícil pra você aceitar a morte da luz. Mas eu não quero mais viver preso ao passado. É doloroso. E agora eu tô feliz de novo. Você vai ver. A Nath é uma mulher muito bacana. E a sua irmãzinha é um amor também. Você quase nunca esteve presente na minha vida. Você sempre tava viajando e nunca tinha tempo pra mim e pra mamãe. Você nem mesmo veio quando ela tava doente. Você mandava milhares e milhares de dólares, mas dinheiro não compra uma vida. Mas eu não sou ninguém pra impedir você de achar outra mulher. Eu não me importo com o que você faz ou deixa de fazer. Só tenta não abandonar a sua família como você fez comigo e com a mamãe. Eu não vou fazer mais isso. Eu juro. Até porque... As duas vão morar aqui em casa. E de coração, eu espero muito que vocês se deem bem. Farei o possível. Poxa vida. Ela não gostou nadinha da situação. Eu me pergunto se ela não estaria melhor se eu não tivesse voltado. Ai, ai. Tudo pra piorar. Será que eu tô me precipitando a respeito delas? Parece que mais alguém gosta do meu lugar favorito. Ah, sim. Eu venho sempre por aqui. Desculpa te atrapalhar. Parece que eu realmente nunca vou fazer amigos humanos. Ah, mas eu acho que... Já vi essa menina em algum lugar. Garota mal-humorada. Podia ser menos rude comigo, pelo menos. E eu sou uma pessoa mó legal. É hoje que eu vou conhecer a nova família do meu pai. Com licença, senhorita. Você poderia me dizer onde é a sala B1? Você? Falando sério, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim vender chocolate na sua escola. Ah, super interessante. Você é quem fez uma pergunta óbvia. Qual é seu nome? Yanagi. E o seu, esquisitona? Izumi, seu Yanagi, bobão. Aliás, você tá na mesma sala que eu. Você não vai me mostrar a escola não, sua emusinha? Eu não. Fica à vontade pra explorar a escola sozinho. Pessoal, escolham as suas duplas. Lembrem-se que essa dupla é pro ano todo. Quando vocês terminarem as dupla, eu vou ficar sozinha como sempre. Vamos fazer dupla, eu já decidi. Eu não tenho medo do que as pessoas podem falar sobre você, afinal eu não sou bem vista aqui. Ai, ai. Credo, Izumi. Você é muito dramática. Eu não ligo pra essas coisas. Você deveria fazer o mesmo. A sociedade é cruel. Se você ligar pra tudo que te julgam, você vai começar a ficar péssima. Mas tudo o que as pessoas dizem de mim é verdade. Obrigada por ter vindo comigo até em casa. É que eu moro bem ali do seu lado, Izumizinha. Oh, que ótimo. Você chegou bem na hora, filha. Essa aqui é a minha esposa, Nat. Prazer em te conhecer, Izumi. A May tá brincando no seu quarto. Eu espero que você não se importe. Tudo bem. Ela não gostou de mim. Não, não. Que isso. Não se preocupe, amor. Ela é assim mesmo. Será? Sim. Ela provavelmente só não foi muito com a sua cara. Mas eu não tenho dúvidas que logo, logo, ela vai te aceitar. Então você é a May. Oi, irmãzona. Eu posso te chamar assim, não é? Pode. Mas eu prefiro que me chame por Izumi. Izumi, eu acho que você tá querendo perguntar isso, então... A mamãe não tá com papai por dinheiro. Os dois realmente se amam. Nós não somos irmãs da mesma mãe. Mas somos filhos do mesmo pai. Parece que eu me enganei a seu respeito. Você tá achando que a mamãe tava me usando pra ficar com o papai, não é? E como você sabe disso? Na verdade, eu apenas deduzi. Porque eu pensei que você pensaria nisso. Bom, você venceu. Eu vou aceitar a sua mãe, vai. Você poderia me ajudar a decorar o meu quarto? Ah, claro. Parece que meu pai ensinou muita coisa pra ela. Ela já é bem mais inteligente do que as outras crianças. Será que aquele cara vai faltar à aula? Ai, que bonitinho. O espantalho veio pra escola. Pelo que eu sei, os representantes do Grêmio Estudantil não deveriam praticar bullying. Eu posso tirar você em um estalar de dedos se eu contar pra diretora. Você vive pegando no pé da Izumi. Ah, eu... Eu não vou fazer mais isso, juro. Só por favor, não conta pra diretora. Eu não posso perder esse cargo. Olha só, eu ganhei um protetor. Por que você deixou ela te ofender? Porque eu sou uma grande foba. Elas não vão mais falar isso de você. Ficou perfeito. Agora deixa eu fazer uma coisa no seu cabelo. Pronto. Agora aquelas meninas vão ficar cheias de inveja. Você fez tudo isso por quê? A minha aparência te incomodava? É claro que não. Eu nunca disse isso. É que eu sempre vi aquelas duas cobras falando de você e da sua aparência. E isso me incomodou. E muito. Você não é feia de jeito nenhum e agora você vai esfregar isso na cara delas. Do que é que você tá rindo? De como você é tão protetor? Eu não fazia ideia que você tinha esse lado. Obrigado. Realmente eu tô me sentindo bem melhor. Nossa, quanto tempo eu não te vejo, Izumi. Pensei que você tinha ido estudar no exterior. Ah, sabe como é, né? Eu tava com muitas saudades. Izumizinha! Ei, cara, qual o seu problema? Ei, cara, qual o seu problema? Quem é você pra ficar abraçando a minha Izumi, hein? Eu? Sabe, eu não deveria dar satisfação, mas... Ela é a minha namorada. Ah, o quê? Como é? O que você disse? Eu não vou gastar minha saliva repetindo. É mentira! Para com isso! Hã? Quer que eu prove? V-V-Você não teria coragem de fazer isso. Ela correspondeu ao beijo dele. Vamos ver até onde isso vai durar. O meu amor não vai sumir tão fácil assim. Seu bobo, eu tô com muita vergonha. Cara, você beija mal pra caramba. Claro, isso foi o primeiro beijo da minha vida e ainda de surpresa. Ai, vamos pra sala, eu não quero perder aula. Tá. Mas que droga, eu tenho certeza que eu sinto algo por ele. Mas e se ele não sentir o mesmo e me rejeitar? Vai ser uma baita de uma vergonha. Afinal, ele só deve ter feito aquilo ontem por impulso. Não deve ter sido nada demais, né? Melhor eu parar de me iludir. Afinal, ele só me vê como amiga mesmo. Eu tô falando sério. Ele é um vampiro. Você tem que acreditar em mim. Para de falar bobagem. Você não vai acreditar no seu melhor amigo. Melhor amigo? Você foi embora seis anos atrás e nunca mais me deu notícias. A nossa amizade não existe mais. Agora cada um cuida da sua vida. Deixa eu e meu namorado em paz. E aí, Izo? Descobriu o meu segredo? E você acha que eu sou boba? Eu sei disso faz um bom tempo. Que o meu protetor é um vampiro. Você é perfeita. Todas as pessoas que um dia souberam fugiram de mim. Ei, Anagi. Por que você me beijou ontem, hein? Não é óbvio. Eu, eu, eu amo você. Eu tava cheio de ciúmes. Eu sou louco por você. Você me deixa louco. Eu, eu amo você. Tá, agora fala sério. Sem zoeira. Mas eu tô falando muito sério. Eu te amo. Eu quero que você fique comigo. Eu quero que você seja minha namorada. Depois desse dia, nós começamos a namorar. A minha família? Bem, eu realmente joguei ela mal no começo. Afinal, agora somos bem unidos. Galerinha, não esquece de deixar o like. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.